Bom dia a todos, obrigado presidente Nishimori, queria dizer que tenho muito orgulho dos meus ancestrais, de todos os valores que herdei, que aprendi com meu pai, com a minha bachã, com todos eles que participaram da minha criação e me ensinaram, assim como ensinaram diversos outros descendentes japoneses, os valores da disciplina, do trabalho, do estudo, do respeito aos mais velhos, do respeito ao próximo, da preocupação com o próximo. Tive a honra de, a convite do embaixador Yamada, visitar o Japão neste ano e conhecer de perto a cultura dos meus ancestrais e ver que de fato a dedicação, o estudo faz parte do âmago, faz parte da alma do nosso povo que veio até aqui o Brasil e acabou se tornando um povo só com os brasileiros. Agradecer também todos os programas e todas as parcerias que foram feitas com o governo japonês, já foi citado aqui o PRODC, a possibilidade da gente ter plantações de soja no Cerrado, a COBAM, a Polícia Comunitária, o modelo de Polícia Comunitária que hoje é uma das razões pelas quais o meu estado, o estado de São Paulo, é o estado mais seguro do país, justamente copiando este modelo japonês de segurança pública da polícia próxima, da população e eu fico feliz também que recentemente esse programa tenha sido expandido para todo o governo federal, em parceria firmada recentemente com o ministro Sérgio Moro. Agradeço também o discurso do embaixador Yamada quando cita que tem toda a disposição de continuar essas parcerias e de expandir essas parcerias para o combate à corrupção, para o combate ao crime. Acho que nós temos, nesse sentido, sim, muito a aprender com os nossos irmãos japoneses, muito a implementar em políticas públicas que efetivamente tragam moralidade para o trato da coisa pública aqui no Brasil, que foi uma das principais demandas da população nas eleições de 2018 e acredito que é consenso que o povo japonês é referência mundial nesse sentido. Pode ter certeza, embaixador, que este Congresso Nacional tem um compromisso com a aprovação das reformas estruturantes para que o Brasil receba e vai receber de braços abertos todas as empresas japonesas que desejarem se instalarem aqui no Brasil. Tive a oportunidade de ir no Japão conhecer uma empresa que me é muito cara, Nintendo, que espero também que venha aqui para o Brasil e que você pode ter certeza que o nosso compromisso com a reforma previdenciária, com a reforma tributária, com a reforma do Pacto Federativo é um compromisso incondicional com essas reformas e que vão ser implementadas, que vão ser aprovadas, que vão ser levadas em frente o mais rápido possível para que o nosso país acolha de braços abertos todas as empresas japonesas. E agradeço também, agradeço também a recepção que os imigrantes brasileiros tiveram no Japão. Foi muito bem citado aqui pelo nosso representante do Itamaraty, de que o governo japonês recebeu há muito tempo e ainda recebe e ainda acolhe os brasileiros que foram em busca de oportunidade de trabalho no Japão, que nem se pode mais falar, nem há que se falar mais em brasileiros que vão voltar para o Brasil, que estão trabalhando temporariamente. Já são brasileiros que estão no Japão, vão continuar no Japão, assim como os japoneses que vieram aqui e vão continuar aqui, nessa irmandade e nessa relação de amizade centenária, que eu tenho certeza que vai durar muito mais tempo. Portanto, primeiro, agradeço aos brasileiros pela acolhida ao povo japonês que permitiu que nós tivéssemos essa maravilhosa miscigenação e essa valorização da cultura japonesa dentro do Brasil. E agradeço aos japoneses pela acolhida no Japão e por tudo de bom que trouxe a sua cultura, o seu estudo, a sua disciplina e seu trabalho duro aqui para o Brasil. Muito obrigado.